Não me abandone assim Não quero mais despedida Eu não posso suportar Você é a minha vida Eu só sei é te amar Essa gota de amor Que corre pelo meu rosto É a lágrima sem cor E que tem gosto de dor Se um dia você voltar Saiba que eu vou te esperar Não importa quanto tempo Eu vou sempre te amar Não me diga só mentiras Eu quero toda a verdade Do porquê de tudo isso Com a maior sinceridade Não fique só me dizendo Que eu nunca me importei Nem só fique me falando Que eu nunca te amei Essa gota de amor Que corre pelo meu rosto É a lágrima sem cor E que tem gosto de dor Se um dia você voltar Saiba que eu vou te esperar Não importa quanto tempo Eu vou sempre te amar Eu vou sempre te amar Essa gota de amor Que corre pelo meu rosto É a lágrima sem cor 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 É a lágrima sem cor